Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrevam no canal ativando o sininho E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre o gigante William Martins Ele que ontem postou em seu perfil essa foto mostrando seu condicionamento E em menos de duas semanas nós veremos ele competir no Legends Sports Fest Em busca de uma vaga para o Mr. Olympia Na legenda dessa postagem o William comentou que está fazendo o seu melhor todo santo dia E quem repostou essa foto dele foi o seu preparador Chad Nichols O Chad postou essa mesma foto e deixou uma legenda bem legal falando sobre o William Ele comentou o seguinte, abre aspas Isso é o aspecto de um ano sólido de trabalho duro Tem que ser consciente e conduzido todos os dias do ano para ir para o próximo nível E o mais assustador é que o William Martins está apenas começando Eu estou super orgulhoso das conquistas dele este ano Mas os próximos anos vão ser alucinantes Fecha aspas É meus amigos, por Chad deixar esses comentários aí sobre o William É que ele realmente está bem animado com o trabalho que tem fazendo aí com o gigante brasileiro Será que nós veremos o William Martins buscando uma vaga para o Mr. Olympia lá no Legends? Comentem aí suas opiniões e vamos continuando os temas de hoje Mudando de assunto, mas ainda sobre atletas pesados Bora falar desse jovem atleta que nós apresentamos ao público ontem em um post em nosso Instagram André Rocha Bodybuilder Com apenas 22 anos de idade Ganhou tudo o que disputou no último final de semana A nível amador do Muscle Contest Ultimate lá em Curitiba Com esse físico sinistro que vocês estão vendo Ele foi campeão júnior até 23 anos Campeão Novaes, campeão da categoria até 102kg E por fim, foi também o campeão overall Sendo o melhor bodybuilder da noite O jovem atleta já vem chamando atenção até mesmo da mídia internacional Pelo seu incrível potencial Claro que aqui no Brasil sempre rola aquelas zoeiras da galera Brincando não acreditar que o cara tem 22 anos de idade Mas em geral, ele também foi bastante elogiado por aqui O André é atleta do Marcelo Cruz E o Cruz está fazendo ele evoluir demais Tá aí um menino pra nós ficarmos de olho E parece que daqui a algumas semanas Já veremos ele nos palcos novamente Lá no Mr. Olimpia Brasil Em busca do seu Pro Card E aí rapaziada O que vocês acharam do shape deste jovem atleta? Comentem aí Agora dando um pulo na categoria Classic Physique Vamos falar sobre o Júlio Gorila O Gorila que ontem foi até o CT da Suplay Fazer o primeiro treino com o Fabrício Pacholoki Na preparação para o Muscle Contest Recife E o Gorila deu uma sofrida no treino de costas Que o Pacho passou viu rapaziada Mas ele estava demonstrando também Estar muito feliz em começar esse novo trabalho aí com o Pacholoki E parece que desta vez Ele vai seguir realmente todo o protocolo que o Pacho vai passar Bora ficar de olho para ver como vai ser essa parceria Nos próximos tempos aí Para esse show de Recife Não dá para esperar uma versão tão diferente do Gorila Em relação ao shape do Curitiba Até porque é pouco tempo entre uma competição e outra né Talvez ele só acerte mais no condicionamento Mas em 2024 Com um trabalho mais consistente aí ao lado do Pacho Quem sabe a gente não vê um Gorila evoluindo bastante Comentem aí suas expectativas Para essa parceria entre Júlio Gorila e Pacho Aloki E vamos continuando os temas de hoje Ainda sobre atletas da Class Physique Agora nós vamos falar sobre Ramon Dino O Ramon que apareceu em recente vídeo no canal da Max Titânio Fazendo aí um treinão de costas E seguindo a todo vapor na preparação para o Mr. Olympia Durante o vídeo O Faixa Preta e o Ramon falaram algumas coisas bem legais Sobre a preparação O Faixa comentou que o Chris Assito vem comentando Sobre o Ramon E como eles estão alinhando os próximos passos do Dino Eles também falaram O porquê o Ramon vai partir mais cedo para os Estados Unidos este ano E o Ramon também desabafou E falou sobre a ansiedade para o Mr. Olympia E disse que até ele mesmo está surpreso com o seu físico E ele também falou Que vem uma versão renovada por aí Confiram aí o que eles falaram sobre isso Tem comentado A gente tem alinhado Os dias que são de descanso Ele pergunta quando que ele vai descansar Para bater com a avaliação dele Acabou de pedir foto Então o Ramon já tem o vídeo da atualização do físico O Ramon manda para ele A gente conversa A respeito dos descansos Ele me dá o feedback dele Está no caminho, é isso A gente vai acertando A gente dá o estímulo aqui no treino Aí a gente conversa que provavelmente o teu peso amanhã vai estar tal Ele chega amanhã Realmente está por aí Então a gente tem acertado Então isso é muito bom Quando a gente consegue prever o que vai acontecer no dia seguinte Tática de ir antecipadamente para o Mr. Olympia É também para se adiantar a todos os preparativos que tem Quando a gente vai em uma semana antes No caso, ele já vai estar lá tranquilo, concentrado Só focado no único objetivo É aumentar o nível de concentração Aqui já percebe que a gente já começa a ficar um pouco mais introspectivo Mais concentrado no treino No que a gente tem que fazer Porque a gente pré-estabelece as metas diárias Estava falando para ele agora Hoje a gente não vinha com a ideia de fazer um livre De fazer a remada, serrote Que eu costumo colocar nos exercícios Nos treinos de costas Já pensando que ia ter puxado um pouco mais Do treino de perna Foi aí o que aconteceu E aí ele responde Ele tem a mesma percepção Então está tudo bem alinhado Bem encaixado Estou feliz com o trabalho E eu sei que ele está também, né Ramon? Então está tudo encaminhando bem E a ideia de ir para lá É justamente se ambientar Estar em outro lugar E se estruturar E a gente tem uma assessoria muito boa ali Do pessoal que mora lá O staff também Então Vai ser bom para a gente lá Esse família mais em treino para vocês Back day 49 dias 39 dias 6 semanas 6 semanas Começa a bater um pouco de Um pouquinho de ansiedade Mas a gente está no caminho Então A gente fica mais tranquilo Mais ansioso pelo campeonato Espero que acabe logo e tal Para poder comer Para poder viajar Para poder curtir com meus filhos Mas O mais importante É apresentar o novo físico Que a gente vai fazer Agora no Olimp Uma surpresa Até para mim mesmo Que trabalho todo dia E todo dia eu tenho que olhar meu físico Para ver se está bom Se está ruim Eu ando me surpreendendo E é difícil isso acontecer Mas é isso galera Eu estou escondido E é por isso mesmo Para no final Mostrar um negócio E dar aquele boom Legal Espero que vocês continuem Acompanhando a gente Continuem torcendo E é isso Vou para o meu descanso Melhor Mais um cardio E amanhã é Feito Tenho feito com ele aí 4, 5 e 6 treinos 4 treinos 1 off Daí a gente aumenta 5 treinos 1 off 6 treinos 1 off Então Esse que está puxando Mas ele está respondendo bem Nível de força Concentração É isso que é o mais importante É isso Quem não é inscrito Se inscreve Deixe sua curtida Seu comentário Segue a gente nas redes sociais E tamo junto E aí rapaziada Quais são suas expectativas Para Ramondino No Mr. Olimpia 2023 Vocês acham que esse ano O Ramon conseguirá Bater de frente E quem sabe Até mesmo Superar o Sebum Lembrando que esse ano O Ramon poderá Pesar 2 quilos A mais Na pesagem E esse novo peso Vem gerando expectativa No público Para ver Quanto ele vai evoluir Em relação As últimas versões Mas é isso aí rapaziada Por hoje é só E esperamos que vocês Tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like Que sempre ajuda muito Na divulgação Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Para sempre receber Nossos próximos vídeos E comentem aí também Suas críticas Sugestões E é claro Suas opiniões Sobre o vídeo Tamo junto rapaziada E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau